Oi gente, eu sou a Driba e vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, o vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, vai ser a minha playlist de janeiro. Então nesse mês eu vou ter uma playlist nova lá no meu Spotify, que é Duda Rocha, só. Então passa lá pra me seguir, tá bom? Pra ver todas as minhas playlists, mas enfim. Então, em janeiro eu criei uma playlist e eu vim aqui mostrar pra vocês e eu queria fazer essas playlists mensais. E vocês podem ouvir todas lá no meu Spotify, como eu já disse. Então hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas músicas preferidas dessa playlist que eu fiz. Sim, eu estou mudando de estilo, como vocês puderam perceber. Então as músicas não estão naquele nível que era de antes, tá bom? Eu enjoei. Então faz bem, né, trocar. O nome da minha playlist é bem criativo, chama Não Sei O Que Eu Tô Sentindo. Então se você gostou desse vídeo, já deixa seu like pra eu trazer mais vídeos assim. Mas enfim, é isso. Então se inscreva se você não for inscrito pra gente chegar no 60k. Que é uma meta bem alta, inclusive. Faltam uns 5 ou 4 mil, que eu tô muito feliz. E a meta do ano é 100 mil. Vamos ver se a gente consegue. Mas então vamos começar a nossa playlist aqui, né? Mas enfim, gente. Isso aqui então é a primeira música, chama Jealous, da banda I Dress, tá bom? Agora a segunda música chama Hey Loft. Vamos escutar. Mas então, gente, essa é a música Hey Loft, de Mother Mother. Agora a próxima música, deixa eu escolher aqui qual que vai ser. Vai ser I Can't Handle Change, que eu tô muito viciada nessa música. Tipo, de todas as músicas que eu escuto. Essa fica nas minhas mais escutadas depois de Jealous, que foi a primeira música que eu mostrei pra vocês. Vocês vão ver, essa parte aqui vai acabar com vocês. Espera, só espera. Enfim, essa é I Can't Handle Change, que acaba comigo. Essa música, tipo, me deixa lá embaixo. Próxima música agora vai ser... Essa aqui que eu não sei pronunciar, então o nome vai estar na tela pra vocês. Enfim, gente. Então essa aqui... Não sei pronunciar o nome dessa música. E eu não vou tentar, porque senão vou passar vergonha. A próxima vai ser... Essa aqui, Let's Skip to the Wedding, que é de I Dress também. Nossa, que que meu cabelo tava daquele jeito. Mas enfim, né. Eu coloquei esse fone aqui só pra fingir. Meu fone tá estragado. Enfim, a próxima música que vai ser... Young, que eu gosto bastante. Enfim, agora a próxima música. Mas então, essa foi Violent. Agora pra próxima música, que eu acho que vai ser a última. Ou não, talvez. Chama Snap Out of It. Tá, mas o que que foi isso? Eu acho que eu tô estragada. Tá, então. Eu conheço essas músicas aqui de Arctic Monkeys há muito mais tempo do que as outras que eu mostrei pra vocês antes. Então, tipo, eu vou colocar mais algumas aqui e algumas de The Neighborhood também, porque eu amo. Então agora a próxima vai ser de Arctic Monkeys também. Não sei se eu tô falando certo, como eu já disse. Que vai ser Why You Only Call Me Winner High, que é uma das minhas favoritas. Enfim, agora vamos pra uma de The Neighborhood, que vai ser Daddy's Shoes. Daddy's Shoes. Agora a próxima que eu vou mostrar pra vocês é de The Neighborhood também, que é The Beach. Sintam a vibe. Sintam a vibe dessa música. Sério. Sério. Então, gente, essa música aqui da Beach, de The Neighborhood, que eu sou apaixonada nessa música. Inclusive, se vocês quiserem me levar num show de The Neighborhood depois da pandemia, é claro. Eu tô aceitando, sabe? Mas, enfim, eu acho que é isso então, né? Eu já mostrei bastante coisa pra vocês. Agora só mais uma última música, que não é dessa vibe, Dark, que é da... Não sei pronunciar, acho que é Cesa. Vamos pronunciar do jeito brasileiro, SZA. Acho que é assim. Chama Good Days. Essa música tá na minha cabeça o dia inteiro hoje. Essa playlist aqui, ó, gente. Tá nessa playlist. Enfim, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já mostrei bastante música pra vocês. E, então, deixem aqui nos comentários duas das suas preferidas. As duas que vocês mais gostaram. Pra você conseguir todas as playlists, é só me seguir no Spotify, que é Duda Rocha. Meu Instagram, inclusive, Duda Rocha. Underline M, meu TikTok também é Duda Rocha. Underline M. No TikTok eu posto umas rotininhas. No meu Instagram eu posto foto e coisas nos stories. E aqui eu posto vídeos, né? Então você pode se inscrever já pra gente chegar na nossa meta. Mas, enfim, é isso. Espero muito mais vocês que tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Ah, e se você chegou até aqui, Tô falando muito rápido, né? Desculpa. Se você chegou até aqui, você pode comentar... Gloss. Não, gloss eu termino o vídeo. Você pode comentar brincos. Não, mas você pode comentar delineado. Não, mentira. Você pode comentar a palavra anel. Pra eu saber que vocês estão assistindo tudo até o final, tá bom? Mas é isso. Um beijão pra você. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.